João Pedro Stedley, chefe do MST, entrou na mira dos congressistas depois de afirmar que pretende aumentar o número de invasões de terra. O deputado Evair de Melo solicitou à Procuradoria-Geral da República a prisão preventiva de Stedley. No documento, o parlamentar menciona o aumento das invasões no ano passado. Outro parlamentar, o deputado Biratan Sanderson, também acionou a PGR. Bom, Alexandre, na peça que foi encaminhada ao Procurador-Geral da República, o deputado, que também é presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara, alega a influência de João Pedro Stedley, chefe do MST, na dinâmica de invasões em todo o país, que nós bem acompanhamos, aumentou muito no ano passado. É o crime de ameaça. Ameaça a um ataque a um direito constitucional pétreo, que é o direito de propriedade previsto no artigo 5º da Constituição, na mesma linha do direito à vida. Ameaça o que é? Não é apenas dizer, vou fazer isso. Tem que demonstrar que pode fazer e que vai tirar vantagem nisso. E é o caso do MST. O MST já tem demonstrado, agora recrudeceu no governo Lula. Lá no sul da Bahia começou a haver reação de quem foi invadido e acabou, lamentavelmente, havendo morte. Houve uma morte, houve um ferido, um cacique foi ferido, uma morte de uma ataxó que tinha invadido uma propriedade. O direito de propriedade foi reafirmado na última lei que regulamenta o marco temporal, que foi aprovada no Congresso. Então, é algo que está muito claro. E o MST tem condições de invadir, já demonstrou que pode queimar tratores, pode destruir a casa-sede, pode tocar fogo em depósitos, pode queimar lavoura, pode destruir com o trator um laranjal, pode matar o gado, carne ao gado, tem demonstrado isso. Então, essa acusação, essa notícia crime de ameaça, se estiver bem fundamentada, vai ter que ser investigada. Realmente ele prometeu isso. É o general de Lula, o Lula já falou nele como seu general, que ia trazer os seus e tal. O MST tem recursos para fazer isso, tem uma boa organização nacional, tem fontes de renda, muitas fontes de renda. E no momento em que diz que vou... Ele usou outro termo, a ação social do MST vai aumentar, algo assim. Usou um eufemismo, eu não lembro bem qual foi. Mas isso significa insegurança fundiária, insegurança na produção agrícola, insegurança no mercado exportador brasileiro e insegurança nas contas externas brasileiras, no balanço de pagamentos e na balança comercial. Isso tem uma repercussão muito grande na economia brasileira. Então, vamos esperar para saber qual vai ser a reação do Ministério Público. Porque esse é o caminho, é o caminho correto. O pessoal se armar e começar uma guerra civil rural também não é o melhor. Melhor é o caminho da lei, a lei dá soluções para isso. E a obrigação da lei do Estado brasileiro é proteger os direitos das pessoas. Isso é obrigação. Quem não protege os direitos das pessoas está cometendo um crime também. Crime de omissão, tem um outro nome também, esse crime. Enfim, é isso. Vamos aguardar, então, o posicionamento do Ministério Público, né, Ana? O Alexandre Garcia comentou, né, falou muito sobre essa questão do direito de propriedade previsto na Constituição Federal. Nós temos aí o chefe do MST, João Pedro Stedley, livremente dizendo em entrevistas, enfim, declarando que vai aumentar as invasões de terra nesse ano, que no ano passado já teve um número aí recorde, né? E esse ano continua ameaçando mais invasões e o direito de propriedade, que é um direito constitucional. Claro, Paula, o comentário do Alexandre é absolutamente irretocável, né? Muito pouco para acrescentar. E como hoje eu estou deixando algumas perguntas nos meus comentários, eu vou seguir a linha, né? Qual PGR que os deputados vão acionar? Porque nós temos duas PGRs ali, uma que essa semana pediu a manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira, uma prisão ilegal, e uma PGR da Lindora Araújo, que disse que a graça presidencial concedida ao deputado Daniel Silveira é absolutamente constitucional e que a pena dele deve ser extinta e o ex-deputado tem que sair da prisão. Então, Paula, nesse ambiente de loucura jurídica que estamos vivendo no Brasil, qual PGR será acionada? O Ana, você só está fazendo pergunta difícil hoje, nessa sexta-feira, hein? Vai ficar complicado aqui para os nossos espectadores. Scout, quero te ouvir também. Ah, comentário rápido, Paula, só para a gente dar um quadro jurídico a essas declarações, porque uma fala dessa, ela infringe pelo menos quatro artigos do Código Penal. O 147, como o Alexandre falou, que é ameaça. O 286, que é incitação ao crime, quando você incita alguém a cometer algum crime, também prisão e multa. Apologia de crime, o 287. E já que a propriedade privada é algo escrito, sacramentado pela nossa Constituição, é a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que é o artigo 359, tanto utilizado e tanto adorado pelo Supremo Tribunal Federal. Ótimo. Aplique-se, aplique-se a lei, ou seja, só por essas declarações, só por essa entrevista, a Polícia Federal deveria ir no domicílio do líder do MST, tocar a campanha e prender ele em flagrante. Não tem um flagrante perpétuo também? Os quatro artigos do Código Penal aqui que foram violados, pelo menos. Agora, obviamente, os juristas vão achar ainda mais. Mas eu também queria só salientar um ponto. Na mesma entrevista, se não fosse trágico, seria cômico. Na mesma entrevista, Stedley disse que vai aumentar as invasões do MST, não porque tem algum problema com o capitalismo, porque ele está bravo com o Lula, ele está bravo com o atual governo, ele está desapontado com o atual governo. Então, é uma forma de pressionar o Executivo a fazer aquilo que o MST quer. Assim, se não fosse trágico, seria cômico. Lembrando o fato também de que o MST é uma entidade sem CNPJ, mas que, ao mesmo tempo, na própria entrevista é lembrado que tem venda de feirinhas, onde vende bonés, onde vende camisetas, onde vende até arroz orgânico. E a pergunta que fica é, onde está a Anvisa? Onde está a Receita Federal? Que se qualquer empresário, qualquer varejista vendesse alguma coisa sem ter um CNPJ, na melhor das hipóteses, seria a sua loja fechada na hora, e temos uma entidade que vende bilhares de objetos ou até alimentos para serem consumidos sem nenhum tipo de controle por parte da Receita Federal, muito menos pelas entidades que deveriam controlar a qualidade disso, simplesmente porque não tem o CNPJ, não tem nenhum endereço onde encontrar esta entidade. Então, fica aqui só a lembrança para o nosso Supremo, né, em Brasília. Temos um código penal sendo violado aqui, em pelo menos quatro artigos, e temos uma declaração de que deveria, no mínimo, ser considerada a fins investigativos.